Olá, bem-vindo à nossa mini-aula de dicas de inglês. I'm teacher John Simon. Hoje vamos olhar this e that. Quando se usa this e quando se usa that? Vamos aprender. This significa isto ou isso, ou este ou esta. E that significa aquilo ou aquele ou aquela. Usamos this para nos referir a coisas que estão próximo, que estão perto ou na mão. E usamos that para nos referir a coisas que estão longe, que estão lá, no outro lado da sala, no outro lado da rua. Let's make some examples and see how it works in practice. Vamos criar alguns exemplos para ver como funciona na prática. Vamos lá. This is not my house. This is not my house. That is my house. Esta não é minha casa. Aquela é minha casa. Aquela que está lá, não esta. Pergunta. Question. Is this your pen? No, it isn't. Is this your pen? No, it isn't. Por exemplo, that is my pen. Aquela que está lá, na mesa. Outro exemplo. This is my mother. And this is my father. Esta é minha mãe. E este é meu pai. Por que this? Porque devem estar próximos, né? This, esta pessoa aqui. This is my mother. And this is my father. And this is my father. Outro exemplo. That car near the tree is mine. That car. Not this car. That car near the tree is mine. Ou seja, aquele carro próximo da árvore é meu. Aquele carro. Outro exemplo. Don't do that. It's not nice. Não faça aquilo. Não é legal. Don't do that. It's not nice. And now. Practice, practice, practice. Praticar, praticar, praticar. Keep speaking. Keep listening. And you will progress rapidly. Continue falando. Continue escutando. Continue fazendo listening. Que sejam nos filmes, documentários, jornal, telejornal em inglês. E você progredirá rápido. Mas tem que continuar. Tem que estar sempre praticando. Bye, bye. See you at the next video.